Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo do canal Educa Verge e hoje vamos atender a mais um pedido de vocês. Mas antes de iniciar, vamos juntos curtir o vídeo, seguir o canal. Isto garante que as dúvidas do futuro, suas dúvidas no futuro, possam ser retiradas também. A gente fez um vídeo falando sobre uma profissão que vai bombar no futuro, que é analista de Big Data. Se você perdeu, corre para ver porque foi muito bacana e apareceu uma dúvida na galera, que é a diferença entre Big Data, Data Analytics e Data Science. Bem, gente, eu vou falar de forma bem descomplicada para que você não tenha mais esta dúvida, porque ela é muito importante. E como os dados são o futuro, é legal que de uma vez por todas você consiga entender, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante destacar que as três áreas trabalham com o mesmo produto, dados. No entanto, os objetivos e as responsabilidades de cada uma são totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, complementares dentro de uma organização. Big Data é o conjunto de dados gerado pela sua organização, que pode ter as fontes mais variadas, mas é um alto volume de dados, gerado em alta velocidade e grande variedade, e que não pode ser processado por bancos de dados ou aplicações de processamento tradicionais. Um exemplo simples são todos os dados gerados pela utilização de redes sociais. Você imagina a dimensão, rapidez e vulto deles, não é? E aí, o analista de Big Data tem como principal objetivo identificar os dados dentro desse grande conjunto para utilizá-los em um determinado contexto relevante para as organizações. Ele vai fazer essa extração, agrupamento, para poder dar essa resposta. Agora, se o Big Data é o conjunto de dados, o Data Science é a ciência que estuda estes dados para conseguir extrair valor deles. O cientista de dados é aquele que prevê o futuro com base em padrões passados e desenvolve novos métodos de análise de dados e machine learning. O cientista de dados, através do estudo, vai destacar as fontes de dados relevantes, relevantes, quais que realmente têm valor para a organização e saber a melhor forma de processar estes dados. E, finalmente, em Data Analytics, você vai pegar estes dados que foram garimpados com Big Data e estudados com Data Science para apresentar resultados. Ou seja, vai fazer gráficos, tabelas, vai tornar estes dados legíveis e interpretáveis para toda a organização, inclusive para quem não é dessa área. O profissional da área analisa, organiza e sintetiza os dados, além de criar relatórios com as informações mais relevantes para a empresa. Mas, afinal, quais são, então, as diferenças entre Big Data, Data Science e Data Analytics? Como você percebeu, as três trabalham em sequência, não de maneira linear, mas se complementando. Ficou claro para você as diferenças entre elas? Espero que tenha ficado. E não esquece, se você tem alguma dúvida, manda para a gente, que se a gente não souber, vai procurar quem saiba poder responder para você. Até a próxima!